Abertura Uma família pobre Está parecendo Kenga Escorte, Eric Lindo, escorte Escorte é quem recebe as pessoas Mas na boate recebe e dá Um cantor de sucesso Oh, amor, não esquece, tem que pagar a bomba da piscina Chique, chique, chique Revolando chique, chique, chique Vai descendo chique, chique, chique Não dá pra parar E o famoso golpe da barriga Não deixa ele botar a camisinha, hein? Sabe, senhor, novidades? Vomitou, vomitou? Vomitou, parabéns! Vem, vem, filho da mãe, vem Nada não, tá tudo certo Vai fazer um cafezinho pra gente Com açúcar ou adoçante Lima Duarte, Vera Holtz, Marisol Ribeiro Deve ser que eu é uma maluca Maluca sou eu de não te colocar pra fora de casa Luana Piovani, Marisa Hortz, Ailton Graça, Latino e Caco Siocler Eu te amo, irmão Eu não quero ser grosso com você Papai, papai Eu! Em uma surpreendente comédia de Alain Fresno Eu só quero, quero seguir com esse dom que Deus me deu De boa alegria na vida das pessoas E chifre na minha cabeça Família Vem de Tudo Odinha, você fica por baixo, tá? Preve nos cinemas De boa alegria na vida das pessoas E ter banco de adicionais Abertura